Ah, então você vem cortar o seu cabelinho, né, hidratar e cortar, beleza? Posso fazer isso pra você. Mas aqui na minha barbearia é um pouco diferente. É de graça, claro, é de graça. Mas também eu uso objetos imaginários que talvez não cortem o seu cabelo. Se você imaginar bem, se você for muito bem na imaginação, a imaginação forfete do cabelo vai estar cortada. Só basta você imaginar. Eu falei de graça, mas entre aspas, tá? Deixa o seu gostei aqui pra você pagar esse corte de cabelo mágico. Beleza. Primeiro, eu preciso moler a sua cabelo, né, não consigo hidratar com o seu cabelo. Deixa eu ver como que ele é aqui. Tá bem seco mesmo, né, precisa de uma nutrição pesada. Deixa eu ver aqui. É, morata, um trabalho legal, esse é rápido. Vamos lá, vou colocar o spray aqui, tá? Esse spray aqui, ele é diferenciado. Tô balançando aqui. Ele contém água e alguns olhinhos essenciais pro seu cabelo que vai nutrir. Antes de a gente hidratar, eu vou hidratar, no caso não a gente. Antes de eu hidratar seu cabelo, tá? Vou só balançar aqui pra misturar. Tô balançando 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 aqui pra misturar. É isso aí Acho que vamos aqui Pronto Dá uma olhada aqui Agora eu vou fazer o corte, tá? E depois eu vou respirar Olha, tá bem bonito a cor Mas na próxima vez Quando você vier aqui no meu salão A gente pode pintar ele de outra cor Se você quiser, claro Acho que talvez se jogar umas mechas Ficaria maneiro, hein? É, mas deve ficar maneiro Eu vou separar aqui O seu cabelo com o meu pente Deixa eu pegar aqui o pente Colocar aqui no meio Separar aqui no meio Pronto Penteando aqui Penteando, Sública-Bela Penteando, Suga-Bela beijo 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 pronto não vou dar uma Penteando aqui Penteando aqui, vamos lá Mais um Corte, 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 corte Eu faço uma franja, você Uma franja Fazer uma franja aqui Colocar o cabelo todo pra frente Cortar uma franja Tica, tica, tica 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 Toc, tô entrando aqui Caraca, mas é que ficou maneiro, hein Tuc, tuc, tuc Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic 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 Tic, 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 tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Pronto, pronto, pronto Tá bonitão o cabelo aí E a grande é nova, que é isso Tic, tic, tic Tic, tic, tic Eu vou aqui Passar o Shampoo, tá Shampoo, shampoo, shampoo Shampoo, shampoo, shampoo Shampoo, shampoo, shampoo Tic, tic, tic Tem aqui, esse aqui é muito bom Caraca, ele limpa muito Esse shampoo transparente é o melhor Que ele já como Destrói o cabelo Porque ele abre bastante as cutículas Vou colocar aqui na mão espalhada Tipo E aí Eu vou colocar aqui na mão Shampoo vamos lá em cabelo Esfrega bem, né? Esfrega bem Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega Esfrega, esfrega Tcha dica, tcha chigloca Chigloca Chigloca, tcha chigloca O verão é isso? O verão é isso? O verão é isso? Ciclaca, ciclaca, ciclaca… Ciclaca… Ciclaca, ciclaca, ciclaca.. do cat gesticloca é isso, passa água aqui vai ser com a mangueirinha agora com a lavação tem que ser mangueirinha a fundo do cabelo tirando aqui o excesso shampoo vou tirar tudo vamos colocar contratante, acho que eu vou usar isso daqui, que eu acho que para o seu cabelo mas está muito melhor vou pegar aqui pronto tudo aqui das minhas mãos vou puxar o seu cabelo assim vou colocar juntas para espalhar por todo o fio do cabelo aqui espalhar por todo o fio do cabelo botando o cabelo nas pontas agora eu vou prender ele e a gente vai esperar 15 minutinhos para poder fazer efeito no seu cabelo prender e fazer um coque enquanto está fazendo efeito até aí eu vou fazer a sobrancelha da menina ali, tá? depois você senta aqui na cadeira de novo vem cá vem fazer a sobrancelha rapidinho vem, vem aqui já se passou de 15 minutos né? vamos aqui tirar tirar esse coque aqui já vou aqui pegar a banheirinha para lavar e tirar do cabelo para não cair no seu ojo na sua testa do cabelo 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 pronto, pronto, pronto olha não é necessário fazer condicionador mas... vou passar só um pouquinho, tá? só um pouquinho Pronto 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 cabelo lindo, cabelo lindo, cabelo lindo, hidratado, já sai com a franjinha aqui, é isso, perfeito, 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 muito, 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 muito obrigado por você ter escutado no meu salão, Agora na próxima vez o que eu quero fazer é mexer no seu cabelo, tá? Vai ficar maneiro, beijinho, 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 beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.